Olá, sou Jorge Góes e venho-vos convidar para estarem comigo no dia 29 de outubro na Casa do Alentejo, em Lisboa, a partir das 5h30 da tarde. Apresentação do meu novo CD Essências e vou ter como convidados António Pinto Basto, Daniel Gouveia, Miguel Ramos, José Fernandes Castro, a família Clérigo com a Ana, a Fernanda e o Jorge e também um grupo de cantares alentejano do Redondo. Neste título importante para mim, conto convosco a partir das 5h30 da tarde as entradas são grátis e pronto, conto convosco com a vossa presença que é muito importante para mim.